Amigos Três Laguenses, aqui é o vereador Sargento Rodrigues. Com um prazer muito grande, hoje nós estamos aqui em frente do terceiro DP recebendo essa viatura blindada para dar melhor condições de trabalho para os agentes aqui da Polícia Civil e principalmente servir bem a nossa sociedade. Nós fizemos esse pedido no dia 15 de julho de 2020, onde estivemos no gabinete do doutor Marcelo, diretor-geral da Polícia Civil, e também na Secretaria de Segurança Pública, um documento enviado para o doutor Antônio Carlos, nosso Secretário de Segurança Pública, onde fomos recebidos pelo Secretário Adjunto, Coronel C. Barbosa, onde agradeço muito por estar nos atendendo, atendendo a população e estar presenteando o terceiro DP e a população terrargoense com essa bela viatura. Um abraço a todos, fiquem com Deus e contem sempre com o Sargento Rodrigues.